O que adianta Fazer tantos planos Conquistar o mundo Riquezas, mater e paz Se o mais importante E o mais precioso É conquistar Riquezas espirituais Não há mais tempo Pra ficar Preso neste mundo É tempo De preparar Tua alma O que neste mundo Tem mais valor Que a Tua salvação O que neste mundo É mais importante Que Jesus Você precisa preparar A Tua vida Renunciar Ao mundo E Suas paixões Só nos restam Alguns segundos Nesta terra E o que você Apresentará Para Jesus Você não sabe Quanto tempo Lhe resta Lhe resta Não espere O que antes O que chegar O tempo Acabar Pra querer Medir Mudo Você precisa entender Que o nosso amanhã Só pertence a Deus Se hoje Jesus voltar pra você Pra onde a tua alma Irá Não há mais tempo pra ficar Preso neste mundo É tempo de preparar Tua alma O que neste mundo tem mais valor Que a tua salvação O que neste mundo é mais importante Que Jesus Você precisa preparar A tua vida Renuncia A um mundo E suas paixões Só nos restam alguns segundos Nesta terra E o que você apresentará Para Jesus Você não sabe Quanto tempo Lhe resta Não espere O teu tempo acabar Pra querer mudar Você precisa entender Que o nosso amanhã Só pertence a Deus Se hoje Jesus voltar pra você Pra onde a tua alma Se hoje Jesus voltar pra você Pra onde a tua alma Irá 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 A CIDADE NO BRASIL